Música Fala aí pessoal, seja muito bem vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática Nossa videoaula de hoje é uma videoaula de revisão para os meus alunos do 6º ano do Colégio CESAP Então se você não for meu aluno do Colégio CESAP, pode ficar tranquilo, essa aula também é para você Pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre o que? Sobre expressões numéricas, vou resolver uma expressão numérica que eu já coloquei aqui no quadro Para que vocês possam relembrar, para que vocês possam revisar E você que é meu aluno aí do Colégio CESAP, vou deixar lá na plataforma do Colégio Uma lista, um exercício em PDF para você fazer, tá bom? Então fica ligado aí, não deixe de fazer o exercício, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos lá Em uma expressão numérica como essa daqui, nós inicialmente começamos o que? A resolver primeiro quem está dentro do parênteses, depois quem está dentro do colchetes e por fim quem está dentro das chaves Nesse caso não tem chaves aqui, mas eu vou colocar agora, só para a gente completar essa expressão numérica Eu botei uma chave aqui e vou colocar ela aqui no final também, tá bom? Só para vocês entenderem A gente vai começar resolvendo quem está dentro do parênteses e depois a gente vai dando continuidade Até que a gente chegue na última parte que é a parte das chaves Primeiro parênteses, depois quem está dentro do colchete e por fim as chaves Beleza pessoal? Então vamos nessa, ó Primeiro aqui, ó, vamos lá, vamos lá Eu tenho que resolver quem primeiro? Primeiro eu tenho que resolver quem está aqui dentro desse parênteses e quem está dentro desse parênteses ali também, beleza? Então vamos lá, eu vou repetir aqui a minha chave, tá? Eu vou repetir a chave, o colchete eu também vou repetir E aí, ó, eu vou ver qual o resultado que vai dar dentro desse parênteses aqui, ó 2 vezes 6, pessoal, 2 vezes 6, professor, é 12 Então eu vou colocar, ó, 12 Não boto mais parênteses porque eu eliminei o parênteses no momento em que eu resolvi a questão que estava dentro do parênteses Então 2 vezes 6 é 12, menos, aqui eu tenho menos o que? Menos 3 Mais, mais quem? Ó, 18 dividido por 3 18 dividido por 3, pessoal, é igual a 6, né? Porque 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 é igual a 6 Então, 18 dividido por 3 vai ser 6 Então eu tenho 12 menos 3, mais 6 Isso aqui eu vou fechar o meu colchete, ó, fechei o colchete Coloco lá, mais 2 e fecho a chave, tá? Lembrando, a chave é o último que eu vou utilizar, é o último que eu vou mexer Agora, está todo mundo dentro do colchete aqui O que eu vou fazer? Vou repetir as chaves, ó Repito a chave Vou fazer devagar, um passo a passo, para você conseguir enxergar, tá? Vou continuar com o colchete, não vou acabar com o colchete agora E aí eu vou fazer aqui primeiro, ó 12 menos 3 12 menos 3, pessoal 12 menos 3 é igual o quê? É igual a 8, não é isso? 8? Claro que não, né, pessoal? 12 menos 3 é 9 Então eu vou permanecer com o meu número 9 aqui E aí eu vou botar mais 6 Mais 6 Fecho o colchete Mais 2 que já está aqui E aí eu fecho a minha chave e coloco o final de igual Beleza, pronto O que eu faço agora? Agora eu vou somar e acabar com esse colchete aqui Vou somar quem está ali dentro Aí eu vou abrir aqui a minha chave E aí eu tenho 9 mais 6 é igual a 15, tá? Igual a 15 mais 2 Fecho a chave E aí eu vou ter como resultado final dessa expressão numérica O valor de 15 mais 2 15 mais 2 é igual a 17, pessoal 17 Então a nossa resposta final dessa expressão numérica é 17 Então é isso aí, pessoal A nossa aula de hoje foi essa mesmo Essa aula bem rápida mesmo Bem tranquila Porque é uma aula de revisão É uma aula que eu trouxe aqui Para vocês revisarem uma expressão numérica E a partir desse exemplo que eu dei aqui Que eu resolvi aqui com vocês Vocês vão conseguir relembrar o que vocês já estudaram E vão conseguir resolver a folhinha de exercícios Que eu vou deixar para vocês lá na plataforma Então é isso aí, pessoal Se tiver dúvida, manda na plataforma Se tiver dúvida, deixa nos comentários E até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática Eu fui!